PELOS PODERES DE GRAZE FALA GALERA BELEZA ADM HOOK aqui FAZ TEMPO QUE A GENTE NÃO SE FALA E o ADM SANDÁLIAS VAI FAZER UM SALTO AGORA TALVEZ O MAIOR SALTO DA HISTÓRIA DO MINECRAFT SE LIGA LÁ A ALTURA QUE JÁ PASSOU DAS NUVENS PASSOU E TÁ SUBINDO CADA VEM MAIS OLHA LÁ OLHA LÁ SE LIGA PARTIU O SOL E LÁ VAMOS NÓS PEDRINHA POR PEDRINHA COMO É QUE CHAMA AQUELE DEUS QUE QUERIA CHEGAR NO SOL LÁ? CÁS AS ASAS É, SOMOS IKERO E AS PEDRAS OLHA VOCÊ VEM QUE TÁ ATE BUGANDO O JOGO TÁ ATE TRAVANDO SE LIGA SE LIGA NÃO VAI SAI FORA DO GRÁFICO DAQUI A POUCO É O MAIOR É O MAIOR SALTO DA ESTÓRIA DO MINECRAFT É O MAIOR É O MAIOR SALTO DA ESTÓRIA É O MAIOR SALTO DA ESTÓRIA É O MAIOR SALTO DA ESTÓRIA BOM MUITO BOM MUITO BOM PRO NOSSO VIDEO SOBENDO 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 VAI SER UM SALTO EM GALERA VAI SER O SALTO NÃO VAI SER UM SALTO NÃO VAI SER UM SALTO NÃO TINHA PENSADO NINHO MAS TEM QUE FICAR AÍ AS PESSOAS PRESTA TENÇÃO AÍ GENTE O MAIOR SALTO DA ESTÓRIA DO MINECRAFT ALA NÃO QUER SUBIR MAIS ACABOU O GRAFICO GALERA ACABOU AGORA É A HORA DO SALTO MOLEC AGORA É A HORA DO SALTO AGORA É A HORA DO SALTO NÃO TEM COMO POR MAIS PEDRA NÃO TEM COMO POR MAIS PEDRA É O MÁXIMO O MAIOR SALTO DA HISTÓRIA DO MINECRAFT 1,2,3 E PARTIO E NÃO MORREU NÃO ACONTECEU NADA NEM PERDEU LIFE NADA NEM PERDEU LIFE NADA AÍ GALERA GOSTARAM DO SALTO AÍ GALERA GOSTARAM DO SALTO OLÁ ADRENALINA CAUSOU FOME OLÁ LÁ GALERA O FORGE QUE A GENTE FEZ VAI DAR UMA MOSTRADA MAIS O MENOS PARA CÊS VER VAMOS SUBIR AQUI SE FOR TU DER CONTA NÉ OLÁ LÁ Fizemos um FORTNOX OLÁ A TORRE COMO É QUE CHIMA AQUELA TORRE DO DRAGONBALL LÁ QUE É QUE TEM QUE SUBIR SUBIR LÁ TEM QUE SUBIR LÁ TÃO ESSA TORRE OLÁ TEM O U S LÁ TEM O U S S De SE FUDEU OLÁ NU PODO FALA VAR UMA FALA VARU Não DZCUPO OLÁ É praticamente umas 250 pedras para o gráfico acabar. E vocês viram o maior salto do Minecraft. Olha o nosso castelo. Viu? Muito bem arrumadinha. Não sei nada. Não sei como chama isso aqui. Aqui é o gabinete onde guarda as coisas. Não sei como chama isso aqui. Aqui é o gabinete onde guarda as coisas. Ali é a picareta. Um machado. Tem uma vara de pedra também. O peixe já. Cozinhado. A espada do poder. Espada de pedra. Tudo de pedra aqui. Espada de pedra, cama de pedra, picareta de pedra, torre de pedra. Cama móvel. Cama móvel essa cama ai. Essa cama salvou muita gente numa aventura que fizemos agora há pouco. Não foi gravado porque a gente não sabia no que ia dar. Se ia se fuder. Se ia dar certo se não ia. Então não foi filmado. Desculpe. Foi uma bela aventura. Tchau. 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 Tchau.